Boa noite, meus cumprimentos a todos os vereadores e vereadoras desta casa, a todos que estão acompanhando a sessão presencialmente e de forma remota, em nome do excelentíssimo doutor juiz Carlos Mattioli, juiz titular da Vara de Infância da Comarca de Neon da Vitória, gostaria de agradecer o convite pela fala de hoje, ainda mais sobre um tema tão nobre a importância do pai na formação do caráter e desenvolvimento dos filhos. Essa fala é alusiva ao dia dos pais que ocorreu no dia de ontem, dia de comemoração para alguns, mas também de muita saudade, muita nostalgia para outros que já não podem mais contar com os seus pais. E hoje eu falo aqui de dois lugares que eu ocupo de forma distinta, porém complementares. Primeiro como psicólogo atuante nas varas de infância e vara de família. vivenciando diariamente conflitos familiares, crianças em situações de negligência, vulnerabilidade familiar e social, muitas vezes afastadas de suas famílias, e nós profissionais buscando então uma solução para mudar essas tristes realidades. E segundo, eu falo hoje também como pai de duas crianças, da Gabriela, do Luiz Henrique, em uma situação muito mais confortável, podendo oferecer um lar estruturado para essas crianças, com pais carinhosos e responsáveis, ofertando condições de vida, proporcionando amor e carinho. E é a partir do contraste, então, dessas duas posições que eu quero falar hoje com vocês. Para mim, pessoalmente, foi muito fácil ser pai, se descobrir pai e exercer essa função. Porque muito antes de ser pai, eu fui filho. Eu tive um pai que foi um espelho para mim e mostrou claramente onde eu deveria ir e como eu deveria ser. E, por outro lado, ele também teve um pai exemplar, um porto seguro, forte, responsável e muito amável, que foi meu avô. Mas muitas das crianças que eu atendo não tiveram esse pai. E tantas outras estão, nesse exato momento, buscando um pai assim, como foi meu pai e meu avô. E muitas não irão encontrar. E para essas crianças, a vida vai ser muito mais dura. Pois elas não tiveram esses referenciais sólidos e exemplos de vida. Então, quem é esse pai que eu estou falando? Qual sua importância para o nosso desenvolvimento? Que é a fala que eu vim trazer hoje. E eu inicio com uma citação sobre a função paterna. E como pontuou muito bem o psicanalista Ricardo Trinca, abre aspas, toda criança ao nascer é órfã. Ter um pai e uma mãe são conquistas e aquisições posteriores, mas que podem não ocorrer. É necessário que o bebê se torne filho de alguém. Ou seja, que uma mente possa se dedicar à tarefa de recebê-lo no mundo. Um filho para existir precisa, anteriormente, ser sonhado. Imaginado na mente de seus pais. E quando nasce, é a mãe que vai ocupar, inicialmente, o lugar central de sua existência. Por quê? Porque é ela que vai dispensar os cuidados necessários para essa sobrevivência, nesse momento inicial. E o pai, onde está nesse momento? Nesse início, ele será aquele que irá dar condições de segurança, apoio, estabilidade, para que a mãe possa exercer, então, a sua função de cuidado. Novamente, um porto seguro. Ser pai é um lugar, é um nome, mas, acima de tudo, uma função. Então, volto novamente para esse termo. Quem apenas concebe a criança não é ainda pai nem mãe, como foi visto. Será quem assumir esse lugar, essa responsabilidade, após ser convocado por essa criança? É preciso lembrar que são as crianças que nos reconhecem e nos escolhem quanto pais. Do mesmo modo, quantas mães não são também pais e mães ao mesmo tempo, que com muita luta conseguem exercer essas duas funções. Nós estamos falando de funções, não é? Quantos avós, quantos avôs, tios e tias, também assumem essas funções tão nobres de ser pai e ser mãe. Ser pai vai além de um nome. É ocupar um lugar de responsabilidade e de referência. É representar um norte, um lugar de segurança. É a função paterna, então, a responsável por preparar a criança para o mundo externo. E isso irá ocorrer muitas vezes dizendo-se um não. Aplicando-se limites. Demonstrando que a vida lá fora é muito mais dura. Enfim, é preparar a criança para a sua autonomia. Então, quando eu falo em função paterna, seria essa a função. Ao mesmo tempo, o pai deve ser uma figura de amor. Apresentar os contornos do mundo, bater de frente e ensinar o quanto aquele filho esteja errado, é uma forma de manifestar o amor. Pois só quem ama preocupa-se realmente com você. Isso tem a ver com uma figura de autoridade? Tem sim. Não como antes, como antigamente, que era mais rígida, inquestionável, mas que hoje pode participar muito mais ativamente, também do cuidado com os filhos, com a casa, e não ter só uma função de simples provedor que trazia o sustento. Na vida em sociedade, necessitamos também de organização e hierarquia, pois precisamos de exemplos, modelos de conduta. E eu sempre falo aos meus pacientes, que mais importante do que falar e orientar, é ser alguém bom, correto e ético. Aquilo que você faz e faz são muito mais eficazes na educação do que aquilo que você fala. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Então, ser pai é assumir essa responsabilidade diante do mundo e da sociedade. É ser esse lugar de exemplo, de autoridade, de amor, e principalmente de dedicação e entrega em prol dos filhos e da família. Nesse dia dos pais que passou, quero deixar apenas a mensagem de que muito mais do que uma data comercial, onde os pais recebem presentes dos filhos, e que, às vezes, será o único dia do ano que os pais sempre estarão com seus filhos, que seja uma data marcada pela reflexão do que é ser um pai, do que é ser um homem e, principalmente, um ser humano em nossa sociedade. Muito obrigado e boa noite a todos. O que vai ser um pai? Do que vai ser um homem? O que vai ser um homem?